Olá, meu nome é Carolina e junto a minha sócia, a doutora Jaqueline Beltran, nós fundamos a Medical Peptides, uma startup que realiza pesquisa e desenvolvimento de produtos inovadores na área da saúde, hoje com foco em Oncologia. A Medical Peptides nasceu nas dependências da USP, a USP foi muito determinante na nossa carreira, não somente como cientistas, mas também com relação ao empreendedorismo, pois dentro da instituição nós tivemos muito incentivo para realmente abrir uma startup com uma certa robustez e também de base tecnológica. A Medical Peptides, ela nasceu também por meio de uma pergunta, porque dentro da nossa linha de pesquisa e dentro dos nossos laboratórios, nós não conseguimos desenvolver produtos ou serviços de forma mais assertiva e levá-los de fato para a sociedade. Sabendo disso, então, nós também fundamos, junto a outros parceiros, a Plataforma de Inovação em Saúde Medical Help e hoje nós assessoramos cientistas e pesquisadores que desejam desenvolver produtos inovadores também ou serviços e conectá-los com investidores ou com o governo ou com a indústria. Entre em contato conosco, nós aguardamos você. Até mais!